Doce ou travessura? Anton Lave, o fundador da Igreja Satânica, disse Estou feliz porque os pais cristãos permitem que seus filhos adorem ao diabo pelo menos uma noite por ano. E você pai cristão, mãe cristã, achando que apenas um dia onde as crianças se fantasiam vão à escola e voltam para casa cheias de doce. Eu posso te garantir que não é. É uma ação travessa do inimigo. Porque nós cristãos não comemoramos a morte. Nós comemoramos a vida. O Romano 6, versículo 23, diz Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. A boa notícia é que para você que tem permitido que seus filhos participem desse ritual, Atos 17, versículo 30, diz Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica os homens em toda parte para que se arrependam. É tempo de parar de envolver os seus filhos em rituais satânicos. Provérbios 22, versículo 6, diz Ensina a criança no caminho em que deve andar para que quando for grande, não se desvie dele. E aí E aí E aí